Programa PetZoo, oferecimento distribuidora Pet Nordeste, monte seu pet shop com a gente. Tribo do açaí, orgânico, sem adição de açúcar, eleito o melhor açaí do mundo. Bom dia, tudo bem? Hoje a gente começa o programa PetZoo falando sobre saúde. Como a gente pode tratar dela para não adoecer? Como você pode reforçar o sistema imunológico do seu pet para que ele não fique doente? Por isso que a gente vai conversar aqui com o Dr. Mário, médico veterinário, sobre esse assunto. Vamos falar um pouco de como cuidar melhor do seu bichinho. E tem muito mais no PetZoo de hoje, olha só. Você vai se encantar com esses peludos da raça Spitz alemão. Vamos bater um papo com a Alessandra, criadora da raça. E no Hall da Fama, as fotos e vídeos que encantam. E muito mais aqui no PetZoo. Bom, como eu falei no início, a maioria das pessoas trata a doença. E não a saúde como prevenção para não adoecer. Imagino que a mesma coisa pode acontecer com o seu animalzinho. Por isso que a gente vai tirar algumas dúvidas agora com o Dr. Mário, que ele é médico veterinário. Para saber se na sua clínica veterinária, doutor, isso também acontece bastante. Das pessoas não cuidarem da saúde do animal e já chegarem lá com o animalzinho com vários sintomas das doenças. Bom dia. A prevenção é sempre o melhor remédio. Existem várias formas de fazer isso. E uma delas é com a medicação nova chamada Ataque Pet Plus. Ela também faz o controle de pulgas e carrapatos, que transmitem muitas doenças. Além de problemas de pele, como as hemoparasitoses. Conhecidas também como as doenças do carrapato. Como seria a forma de cuidar do animal com isso? Ele precisa ingerir uma, essas duas cápsulas? A caixa vem com dois comprimidos. Você faz a administração de um em dose única. E o segundo você guarda conforme a necessidade. Vai depender de acordo com a necessidade de cada um. E tem alguma indicação se com determinada idade, porte do animal? São seis apresentações. Aqui temos três. É de acordo com o peso. Tanto o cão como o gato. As contraindicações são... Não pode ser administrado em menores de oito semanas de vida. Nem gestantes, nem lactantes. Certo. Então os demais, tanto cãezinhos como gatos, podem ingerir um desses comprimidos. E se necessário, o segundo comprimido. Tirando essas particularidades que o senhor citou. Não é isso? Exatamente. Certo. E qual é a resposta que ele deve ter com o tempo, né? Depois de ingerir esse comprimido. A primeira é você não observar mais os carrapatos, as pulgas e o controle da sarna. Em segunda ocasião, a própria pele, visualmente, é mais fácil de ser visto. Não precisa de um olhar clínico. Basta um olhar do dia a dia. Você vê que a pele está melhorando. Você não precisa fazer uma administração logo em seguida. Basta utilizar conforme a necessidade. Já dá para perceber, então, esses resultados visivelmente, né? Sim. E quais seriam as suas orientações, recomendações como médico veterinário? Além desse cuidado aí, esse reforço imunológico, qual seria a conduta no dia a dia para ter um animal mais saudável? É muito interessante fazer a detetização do ambiente que esse animal vive. 95% dos carrapatos, por exemplo, que existem no ambiente, apenas 5% existem no animal e 95% no ambiente. Em formatos de ovos, de larvas, muitas vezes a gente não vê a olho nu. Então, se fizer um controle ambiental com algum detetizante, é muito interessante. E potencializa e muito o efeito da medicação. A sua casa, no seu jardim e ter cuidado dos ambientes que você não tem esse controle, né, doutor? Quando você sai com seu animalzinho para passear. Com certeza. Inclusive, o ideal é só levar para esses ambientes com uma medicação tomada prévia antes. Como um exemplo aqui, o ataque PET Plus. Já prepara o animal para essas saídas, né? Quais seriam os ambientes que as pessoas precisam ter mais cuidado? Os terrenos baldios? Praças, ambientes que tem planta, terra, que o veneno, a detetização é ineficaz, é muito ineficaz. Quando eu falo terreno baldio, é porque eu me lembro muito, quando eu era adolescente, eu morava na Praia de Cotovelo, e tinha muitos terrenos lá vazios, e muitos animais passavam por lá, outros animais, que podem também oferecer o risco, né? Tinham vacas, enfim, outros cachorros, e isso pode também deixar naquele ambiente alguma contaminação, alguns desses bichinhos, esses insetos. Com certeza. Não só a espécie mais comum em cães, mas a espécie bovina, que transmite mais outros tipos de doenças, e fica fazendo esse intercâmbio de doenças, de bovino para canino, para equino, que acontece. Então, tomar cuidado assim também, né? Com certeza. E pra gente finalizar, as pessoas que quiserem mais informações, entrar em contato com o senhor, onde podem lhe procurar, como podem entrar em contato? Eu atendo na André Rações, todos os dias, no turno da tarde, e o Ataque Pet Plus já está disponível à venda na Pet Nordeste Distribuidora. Ela é responsável pela distribuição aqui no nosso estado? Sim. Perfeito, então, doutor. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar ajudando a gente aqui com informações para tratar dos animais, para deixá-los mais saudáveis com dicas tão importantes. Muito obrigado. Até uma próxima. Mas você continue aí, porque no próximo bloco, a gente vai falar de uma raça muito linda, encantadora. São os Lulus da Pomerânia, os Spitz Alemão. Eles são conhecidos assim como os Lulus. Você já deve ter visto alguns passeando pelas ruas, bem fofinhos, bem peludos, cada um mais lindo do que o outro. A gente volta já já. E aí Ei, você que ama o seu pet está à procura de um produto para deixar seu amiguinho feliz da vida. Muito mais animado e cheio de energia, aumentar a sua imunidade e, além de tudo, combater pulgas e carrapatos? Ataque Pet Plus é um suplemento vitamínico sem adição de químicos, 100% natural, garantindo uma vida longa e saudável. Quem ama oferece o melhor. Ataque Pet Plus, vida longa ao seu pet. O ensaio pet é feito para quem é apaixonado pelo seu animal de estimação. Eles são parte da família e trazem amor à nossa vida. Me chamo Lorena e eu sou apaixonada pelos meus pets. Essas são as irmãs, Liz e Bela. E se você preferir o ensaio em casa, na praça ou na praia, o Estúdio É Vital vai até você. Entre em contato e invista no seu pet. Eles compartilham nossos dengos e mimos. Brincam juntos. Dormem juntos. E até comem juntos, cada um com a sua Frost Super Premium. Alguns dizem que se odeiam. Mas pra nós, eles se amam como cão e gato. Frost Super Premium. O alimento livre de transgênicos para os seus melhores amigos. A Tribo do Açaí. Oferece aos seus clientes o único açaí extraído no vapor. Sem adição de açúcar. E totalmente orgânico. Premiado mundialmente reconhecido como melhor em qualidade e excelência. Tribo do Açaí. 3910212. Você está assistindo ao programa PetZoo, que tem o oferecimento Pet Nordeste. Monte seu pet shop com a gente. Tribo do Açaí. O melhor açaí do mundo. De volta com o programa PetZoo e você já sabe onde encontrar a gente nas redes sociais. Se perder algum programa ou quer rever, a gente está no YouTube. Basta procurar lá no nosso canal e se inscrever. Estamos também no Instagram e no Facebook. E olha só quem eu recebo aqui no Jardim da Vande, no programa PetZoo de hoje. Esses lindos peludos da raça Spitz alemão. São criados por Alessandra, pelo filho dela, Lucas. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom dia a todos. Então, primeiramente, apresente esses três lindos que temos aqui. Bom, vamos lá. Essa aqui é a Alaska. É um Spitz alemão anão. João, também é um Spitz alemão anão. Ele tem aproximadamente seis meses, por isso também que ele é um pouquinho menor. E nós temos ali Pandora, que é um Spitz alemão tamanho pequeno. Então, a gente já percebe que existem esses tipos diferentes da mesma raça. Exatamente. A raça tem cinco tamanhos, né? E nós criamos pequenos e anões. Certo. E de cores diferentes também, né? E de cores diferentes. Existem esses mesclados, os totalmente brancos? Bom, na verdade, o que se vê mais, né? O mais conhecido é o laranja, né? Sim. Que se diz laranja, mas que ele pode ser um tom amarronzado, um tom mais creme, mas tudo é o laranja, a cor laranja, né? Depois temos as tonalidades brancas, temos os pretos, temos os particolos, que podem ser brancos com laranja, brancos com preto. O Spitz, ele tem muitas cores. Ele é uma raça que faz troca de pelo, né? Então, quando eles entram mais ou menos com uns três, quatro meses, eles começam a trocar e eles só vão alcançar a pelagem definitiva com aproximadamente dois anos, né? Então, com um ano aproximadamente, a gente já consegue saber mais ou menos como será essa pelagem, mas o que é aquela pelagem farta e definitiva só com dois anos. Como de Pandora, né? Isso, Pandora é uma cachorrinha que já tem uns cinco anos aproximadamente. Apesar dela ter uma pelagem muito farta, hoje ela se vê menos porque a gente faz trimming, né? Que não chega a ser uma tosa. É um, por dizer assim, para as pessoas entenderem, é um corte feito na tesoura. Essa raça, ela não pode ser tosada com máquina. Ah, interessante. E a gente ainda vai chegar nesse ponto porque, primeiramente, eu queria saber, né? O pessoal de casa também, por que você decidiu criar o Spitz Alemão? É, na verdade, a criação do Spitz começou por acaso, né? Eu já criava outra raça e eu fui na casa de uma amiga que sempre insistia, Alessandra, o dia que você pegar um Spitz, você não vai querer outro cachorro. Então, assim, nesse dia aconteceu de um cachorrinho branco fugir do canil e eu fiquei apaixonada e levei para a minha casa. E realmente foi quando eu comecei a criar a raça, tá? Disso vai fazer aproximadamente uns sete anos. Hoje eu devo ter uns 17 exemplares, aproximadamente. Ah, entendi. Então, você trabalha justamente com... tem um canil, né? Isso. Dessa raça e tem outras raças também? Tem algumas outras raças que eu fui deixando de criar pouco a pouco e foi realmente o Spitz foi substituindo. E vamos falar então, voltar a falar sobre o pelo, né? As pessoas que vêm pensam logo, meu Deus, deve dar um trabalho danado, tem que dar muito banho. Então, isso é um mito ou é verdade? Olha, é um mito. Por quê? Porque é uma raça que se você, por exemplo, mantém em apartamento, dentro de casa, né? Eles tomando um banho a cada 20 dias, a cada mês, eles aguentam perfeitamente. Eles precisam de escovação, certo? Viária. Não precisa ser diária. Pode ser umas duas, três vezes por semana. Você, sabendo fazer uma boa escovação, se mantém muito bem. É uma raça que não tem aquele cheiro de cachorro forte, né? Então, as pessoas gostam muito disso, principalmente quem mora em apartamento. E é também uma raça que ela não faz muitos nós. Então, você escovando duas, três vezes em casa, você consegue manter, desde que você seja um pouco ajeitadinho para escovar, né? Interessante. E também há, talvez, um mito, ou não é isso que eu quero que você me diga, de que é caro manter um cachorro como esse. Olha, não é caro manter um cachorro como esse, tá? Inclusive, é uma raça que tem uma saúde muito boa, não adoecem com facilidade. Qual, digamos assim, que seria a debilidade da raça? Como são pequenos, né? Então, eles têm facilidade em quebrar patinhas, em deslocar ossos. Então, a gente deve tentar com que não pulem, né? Não colocar em cima de camas, não colocar no sofá, para não criar esse hábito, porque é natural do animal querer pular, né? Ou seja, não é um cão aventureiro. Exatamente isso, eles são aventureiros. A gente é que não deve colocar, a gente não deve deixar, para eles não se acostumarem a isso. Os passeios, ele é mais de ficar em ambientes pequenos, ou precisa levar para ambientes abertos, passear todos os dias? Olha, como todo cão, né? Eles gostam de passear, mas não é um cachorro que precise de passeios muito grandes, né? Você tendo duas, três vezes ao dia, levando seu cachorrinho para passear, está mais do que bom, não precisa fazer mais passeios do que isso, não. Agora, se você gosta de passear, você gosta de sair, ele vai conseguir te acompanhar. Não é um cão que você vai poder levar para correr, esse tipo de coisas, porque eles não vão aguentar muito tempo. E pelo fato de eles terem uma pelagem também muito densa, né? Eles têm uma pelagem dupla, são cães descendentes de cães nórdicos, então, em realidade, eles também têm calor. A gente mora num lugar muito quente, né? Então, devemos evitar os horários de pico de sol, esse tipo de coisa. São cães muito dóceis, tá? Existem, sim, o que dizemos que são desvios de comportamento, certo? Que são aqueles cães mais irritadiços, existe isso na raça, mas isso não é adequado, não é o que deve ser, né? E assim, você criando o seu cãozinho sem mimos, né? Porque qual é a tendência das pessoas? Como vem um cão muito pequeno, mimam em excesso. Então, o cachorro, ele tende a tomar a frente da casa, né? Quando, na verdade, quem tem que mandar na casa somos os humanos. Então, é uma questão também de dar um pouquinho de limites, não é? Porque é um cão pequeno que ele não vai querer tomar a conta como se fosse um grande. Exatamente. E também a questão de ter todo o cuidado, que é um animal, porque as pessoas acham, ah, é um bonequinho, é de brinquedo, é pequenininho. As pessoas têm tendência a humanizar, e isso, em realidade, é muito ruim, né? Justamente esses desvios de comportamento, às vezes, acontecem por esse tipo de coisa também. Depende muito de como você vai cuidar, né? De como você cria o seu cachorro. De como vai criar o seu cachorro. E quem está assistindo, está se apaixonando por essa raça, o que é que você diria de primeira para quem decidir, quem não conhece, está conhecendo agora com a gente, adquirir um Spitz alemão? Bom, primeiramente, tem que ver se tem tempo, né? Porque, independente da raça, eles são cães, eles precisam de tempo, né? E depois também se tem, realmente, condições financeiras de arcar. Porque, assim, eles não são cães que demandam muito tratamento veterinário, esse tipo de coisa, mas são cães que precisam cuidar do seu pelo, né? Não adianta, por exemplo, você pegar um cãozinho dessa raça e depois não ter tempo para escovar, não querer fazer, ou não querer levar no pet shop de vez em quando. Ah, vou passar a máquina. Então, é melhor, talvez, você optar por uma raça sem pelo, né? Um pouco mais simples, né? Isso. Eu acho que todo animal, né, requer isso até preparo, porque se ele tem alguma doença, alguma coisa, requer um tratamento, que nem sempre é barato. Exatamente. Esses animais pequenininhos, assim, são mais raros, também são mais caros, tá? Sim. São animais, normalmente, que a gente sempre prefere destinar a pessoas que não vão criar, porque são, quando são muito pequenininhos, eles têm mais dificuldade em procriar, principalmente se são fêmeas, provavelmente procriam de cesárea. Então, são animais que a gente prefere destinar a pessoas que vão criar como pets e que não vão procriar com eles, né? Porque o que a gente vê muito hoje é que as pessoas acham que, enfim, que podem, com cães, ficarem ricas ou coisas do tipo. Então, pegam os cachorros sem o mínimo de preparo, sem o mínimo de instrução e vão cruzando aleatoriamente, sem ter estudos de pedigree, de linhagens por detrás, e aí acontecem coisas, né? Uhum. Tá ok, Alessandra. E pra gente finalizar, quem tiver interessado, como faz pra achar vocês? Vocês podem procurar no Instagram, canil, underline, terras, underline, ibéricas. E nesse momento, tem cães disponíveis? Nesse momento, tem alguns cães disponíveis, sim. Mas João não está disponível, né? João não. Ele é seu. Isso. Essa joinha rara. Todos são lindos, mas é porque o pequenininho realmente chama mais atenção. Tá bom, então, Lucas, Alessandra, muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos. aqui no Petsu, a gente adorou. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está louco assim pra voar na tela pra agarrar essas coisas fofas e lindas que nem parecem ser de verdade, né, minha gente? Você está assistindo ao programa Petsu, que tem o oferecimento Pet Nordeste. Monte seu pet shop com a gente. Tribo do açaí, o melhor açaí do mundo. Ponto certo da ração. Aqui você encontra o melhor para o seu pet. uma grande variedade em rações, acessórios, medicamentos, brinquedos e muito mais. E sempre tem promoção. Faça uma visita e conheça essa loja que também tem clínica veterinária e serviço de banho e tosa. Ponto certo da ração. Avenida João Medeiros Filho, 5151. Cuidamos do seu pet tão bem quanto você. Eles compartilham nossos dengos e mimos. Brincam juntos, dormem juntos e até comem juntos, cada um com a sua Frost Super Premium. Alguns dizem que se odeiam, mas pra nós, eles se amam como cão e gato. Frost Super Premium, o alimento livre de transgênicos para os seus melhores amigos. Ei! Você que ama o seu pet está à procura de um produto para deixar seu amiguinho feliz da vida, muito mais animado e cheio de energia, aumentar a sua imunidade e além de tudo combater pulgas e carrapatos? Este produto já existe! Ataque Pet Plus é um suplemento vitamínico sem adição de químicos, 100% natural, garantindo uma vida longa e saudável. Quem ama, oferece o melhor. Ataque Pet Plus vida longa ao seu pet! A Tribo do Açaí oferece aos seus clientes o único açaí extraído no vapor, sem adição de açúcar e totalmente orgânico. Premiado mundialmente e reconhecido como melhor em qualidade e excelência. Tribo do Açaí 3910212. Nesse terceiro bloco do programa PetZoo, a gente vai saber a causa de tantos encalhes de animais marinhos e o que você deve fazer ao se deparar com a situação assim. Música Olá! Nós temos falado aqui no programa PetZoo sobre a grande diversidade de espécies de mamíferos marinhos que nós encontramos nos estados do Nordeste, como em Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. Mas, o que são os mamíferos marinhos? Quais são as espécies, quais são os grupos que compõem este tipo de animal? E mais ainda, o que leva, o que causa o encalhe desses animais? Nós tivemos, nas últimas semanas, vários registros de encalhes de mamíferos marinhos. Vamos compreender as causas e os motivos que levam esses animais a encalharem na praia. Música Olá! Me chamo Radan Heltos, sou médico veterinário do projeto Cetáceo da Costa Blanca e hoje eu vou falar um pouco sobre os mamíferos marinhos, as principais causas de encalhes dos filhotes de mamíferos marinhos. Quais são os principais mamíferos marinhos que o projeto Cetáceo hoje atende? No caso, nós atendemos os cetáceos, no caso, tem aqui um exemplar de um filhote de golfinho e também o peixe boi marinho. Então, os cetáceos e o peixe boi marinho, os filhotes desses dois tácos de mamíferos marinhos, infelizmente, são alvos de encalhes no nosso dia a dia. Então, são animais que são muito suscetíveis aos encalhes, principalmente pela interação antrópica. Então, no geral, esses animais vêm encalhar no nosso litoral, infelizmente, devido às redes de pesca. Então, são animais que se prendem às redes de pesca, não conseguem se soltar e aí, infelizmente, esses animais podem vir encalhar vivo ou morto. No geral, esses animais, quando se enmarrem em rede, encalham mortos. E assim, peixe boi, diferente de cetáceos, são animais um pouco mais lentos. E, nesse caso, os peixe bois, os filhotes, eles podem se perder dos pares e, por esse motivo, vêm encalhar quando a maré está baixando. Então, nesse caso, normalmente, os filhotes de peixe boi encalham o vídeo. Caso vocês encontrem qualquer mamífero marinho encalhado na praia, morto, seja cetáceo ou peixe boi marinho, entre em contato imediatamente para o projeto Cetáceo, porque nós iremos mandar uma equipe para recolher esse animal, porque esses animais servirão para pesquisas. Então, essas pesquisas, consequentemente, nos trará dados valiosos para a conservação desses animais. E, nesse período aí, enquanto a nossa equipe chega até o local, é importante que vocês retirem esse animal da linha de maré, porque, quando a maré encher, é para que a maré não traga o animal de volta para o mar. Então, você puxa o animal da linha de maré, se tiver no sol, tira do sol, tenta proteger de alguma forma para que ele não receba insolação, porque, se levar a insolação, consequentemente, vai entrar em decomposição bem mais rápido. Também, proteger contra os urubus, porque os urubus, assim que o animal está morto na praia, eles chegam para se alimentar dessa carcasa. Então, essas são as recomendações básicas, caso vocês encontrem qualquer animal morto na praia. E, quando for manusear esse animal, procurar colocar alguma luva, se não tiver luva, colocar algum saco plástico na mão para manter contato direto com a carcaça. Conheça mais sobre o projeto Cetase da Costa Branca, da UERN, sobre o CEMAN, siga as nossas redes sociais, assistam ao programa PetZoo, e nos encontramos na próxima semana. E agora, o Hall da Fama. Aqui você manda a foto ou vídeo do seu pet e ele fica famoso. A gente começa o Hall da Fama com esse banho incrível da Sofia, ao ar livre, nível máximo de relaxamento de um cãozinho, como está escrito no Instagram. E tem banho também na banheira, agora com a Pérola, que fica tão relaxada, tão relaxada, que chega a cochilar. Sofia e Pérola fazem parte da família dos Foquinhos do Rio de Janeiro. Ainda tem o Valentino e o Noah. Não são lindos? Eles têm mais de 150 mil seguidores no Instagram. Entra lá, Bloquinhos Family. E sinta todo o amor da mamãe Adineia Maturano por esses peludos incríveis, lindos e muito felizes. Quem também é muito amado é o Marley, um ano e meio que adoram a praia. E o papai macho fica todo orgulhoso e, é claro, vai ficar ainda mais com o vídeo aqui no Roda Fama. E você, quer ver a foto ou vídeo do seu pet aqui no Roda Fama? Então prepare uma linda foto, grave um vídeo incrível e nos enviem. Pode ser pelo WhatsApp o DDD 84 99624611 ou pelo nosso Instagram arroba Programa Petizou. A gente se encontra na semana que vem. E é nesse clima de boas energias dos nossos animais que a gente encerra o programa Petizou de hoje. Mas antes, os nossos clássicos agradecimentos aos nossos parceiros como a Vohai Brasil que me veste e está com descontos de até 70%. Então aproveitem. A loja fica na Cidade Alta. Também agradeço a Elias da Ótica Diniz Prime que fica no Natal Shopping para você proteger sua visão com estilo. E também ao Dr. Kleber Bonifácio da Clínica Happy Reabilitação Oral que fica no Tirol, uma equipe completa para cuidar do seu sorriso. É isso. A gente se encontra no próximo sábado aqui com muito mais Fofuras para vocês. Até lá! Fofuras 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 Programa Pet Zoo Oferecimento Distribuidora Pet Nordeste Monte seu pet shop com a gente Tribo do açaí orgânico sem adição de açúcar eleito o melhor açaí do mundo fundo Música Música